Hoje, 15 de agosto de 2016, estamos aqui na Avenida Brasil para dar uma resposta que a ouvidoria da prefeitura nos passou sobre um questionamento a respeito dessa broca que continua aqui na Avenida Brasil. Quando chove, aqui brota água, está aumentando o problema. E a ouvidoria da prefeitura diz que isso aí é culpa da empresa, dessa distribuidora que tem aqui, que é a de uma drenagem deles. Se é culpa da drenagem dessa empresa, a culpa é sim da prefeitura e da sua empreiteira que construiu essa obra. Por quê? Nós mostramos já em várias oportunidades que antes de ser colocado o asfalto aqui, quando estava só a preparação, já existia aquela broca ali. A prefeitura, portanto, sabia que esse problema estava aqui e não fez nada para resolver, não entrou em contato com a empresa para resolver a sua drenagem, que a drenagem passava por aqui, a prefeitura criou dois problemas. Um para a empresa que já estava instalada com a sua drenagem consolidada e agora cria um problema para a população. Fica ali o buraco que brota água e está comendo a estrada e o seu dinheiro está indo para o lixo. Não esqueçam, logo aqui na frente cria uma piscina quando sobe a coluna d'água do arroz sapucaia e até hoje não foi resolvida essa drenagem. Pensem nisso, outubro está aí. Pensem nisso, outubro está aí.